Todo dia mesmo Todo dia, todo dia As coisas viram presas nos fãs luz E o índio vai te ouvir dar Mas com o meu coração é uma doença As coisas viram presas nos fãs luz As coisas viram presas nos fãs luz E o índio vai te ouvir dar Mas com o meu coração é uma doença O que é o branco de aparelho O que é a peça agora com a sua O que é o branco de aparelho O que é o branco de aparelho O que é o branco de aparelho E o índio vai te ouvir gritar Mas com o meu coração é uma doença O que é o branco de aparelho 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 E o branco de aparelho É uma doença Eu, 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 eu Como eu não sei, mas eu não pensei Como eu não sou eu, só me lembro Como eu não sei, como eu não sei Apagar a luz deve ser melhor Apagar a luz deve ser melhor A escuridão deve ser melhor que isso Deixa eu decidir A escuridão deve ser melhor que isso Deixa eu decidir A escuridão deve ser melhor que isso Deixa eu decidir A escuridão deve ser melhor que isso Deixa eu decidir A escuridão deve ser melhor que isso